Com a palavra o deputado Felipe Carreiras. Bom dia, inicialmente cumprimentá-lo, presidente, e parabenizar pela iniciativa da celebração dessa data tão importante, 20 anos da regulamentação da lei dos profissionais da educação física que podem exercer essa função tão nobre, a lei 9696 de 1998. A gente fica feliz de estar aqui nessa manhã de hoje. Cumprimentar o deputado André Figueiredo, autor do requerimento, o deputado Evandro Romã, autor do requerimento da sessão solene, a deputada Laura Carneiro, o senhor Jorge, presidente do Conselho Federal de Educação Física, o senhor Weber Magalhães, vice-presidente geral da Confederação Brasileira de Futsal, o senhor Patrick Novaes, presidente do Conselho Regional de Educação Física, o senhor Antônio Eduardo Branco, presidente do Conselho Regional de Educação Física, a senhora Thais Ferreira, representante da Associação Brasileira de Academias. Cumprimentar os alunos do SEF de Ceilândia. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui. Eu tive o orgulho de servir o meu estado como secretário estadual de Turismo e Esporte e pude conviver com a comunidade esportiva, pude ver todos os nobres valores que são empregados à atividade esportiva. Há tantos educadores físicos, professores de educação física que têm uma função tão importante. Eu tenho uma profunda admiração por esse profissional. Esse profissional que cuida da saúde dos brasileiros. Esse profissional que veste no seu dia a dia um cuidado especial com crianças, jovens, adultos, deficientes, cuidando da saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para cada dólar investido em prevenção, na qualidade da atividade física, se economiza 3 dólares em investimento nos hospitais em saúde pública. Então, quando a gente fala em investir nesse profissional, investir em atividade física, a gente fala de tratar da causa, não da consequência. E eu acho que o Brasil precisa acordar para isso e investir mais na causa, investir mais na atividade física para a gente possa ter menos pessoas nos hospitais públicos. É isso que eu defendo. Estamos apresentando projetos que dialogam com isso. Apresentamos projetos que valorizam o educador físico, o personal training. Ontem apresentamos um projeto, senhor presidente, aqui na Câmara dos Deputados, para dar um benefício fiscal às academias, da mesma forma que clínicas e hospitais têm benefício fiscal, porque não as academias que dialogam com saúde pública não têm o mesmo benefício. Apresentamos esse projeto e hoje, nesta data, onde a gente celebra 20 anos da regulamentação da lei que regulamenta a atividade do profissional da educação física, nós vamos apresentar um projeto aonde os gastos com a academia e com o educador físico poderão ter dedução do imposto de renda, assim como se investe, se tem o direito, numa clínica, em um médico. A gente acredita que esse profissional tem esse valor e vamos apresentar esse projeto para dar esse justo reconhecimento a todos esses profissionais. Portanto, aqui vai o meu abraço a todos os educadores físicos, a todos os professores de educação física, a todos os técnicos, a todas as associações, federações esportivas que fazem com que o Brasil, cada vez mais, tenha mais qualidade de vida através da educação física, através da prática esportiva. Um grande abraço, viva a saúde pública, viva o educador físico. Obrigado, presidente. Obrigado.